Acompanhe agora a agenda da presidência do Sistema FINDES e os principais compromissos cumpridos pelo presidente Marcos Guerra e seus representantes. No dia 25 de setembro, o presidente transferiu o cargo ao primeiro vice-presidente Gibson Regiani. À noite, o vice-presidente da FINDES em Linhares e Região, Paulo Joaquim, representou o presidente no evento em homenagem aos 25 anos do Simvel. No dia 29, o vice-presidente Constantino Dadalto representou o presidente no seminário Minha Vitória, promovido pela Prefeitura da Capital. À tarde, o vice-presidente Benício Lázaro representou o presidente no seminário empresarial de turismo promovido pelo SEBRAE. Na sequência, o presidente em exercício Gibson Regiani recebeu o escritor capixaba Bruno Garsagen, autor do livro Pare de Acreditar no Governo, que palestrou sobre o intervencionismo estatal brasileiro. O evento reuniu diretores, executivos e funcionários da FINDES, além de lideranças políticas e intelectuais do Estado. No dia seguinte, o vice-presidente Aristóteles Passos Costa Neto representou o presidente durante a entrega do prêmio IEL de Estágio 2015. Em Verona, na Itália, o presidente Marcos Guerra participou da abertura da Feira Marmomac, maior evento do setor de rochas do mundo. A feira reúne 1.500 expositores e representantes de mais de 50 países. No dia 1º, a vice-presidente Clara Orlandi representou o presidente na abertura oficial do Outubro Rosa no Espírito Santo, realizada no Palácio Anchieta. Ao mesmo tempo, o presidente em exercício, Gibson Regiani, esteve na reunião realizada após o workshop Conexão Vitória-Vale do Silício. Foram debatidas oportunidades para os desenvolvedores capixabas no mercado global. No dia 6, o presidente em exercício participou da reunião do Fórum de Entidades e Federações. No auditório da FINDES, o vice-presidente Benígio Lázaro representou o presidente durante a assinatura do convênio entre a Rede Capixaba de Metrologia e o IDAF. A parceria vai credenciar os laboratórios agropecuários do Estado. Mais tarde, o vice-presidente Egídio Malanchini representou o presidente na reunião da Câmara Setorial de Alimentos e Bebidas com o diretor do Carrefour no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, Júlio Barcelos da Costa. No fim da tarde, o presidente em exercício, Gibson Regiani, discursou na abertura da segunda-feira Prevenir. À noite, o vice-presidente Constantino Dadalto representou o presidente na abertura do debate pela revista ES Brasil no auditório da FINDES. O encontro reuniu os prefeitos de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. No dia seguinte, de volta à presidência, Marcos Guerra visitou a nova Escola do Plástico e as obras de ampliação do Centro Integrado da Serra. Em Colatina, o presidente da Câmara Setorial da Indústria de Vestuário, José Carlos Bergamin, representou o presidente no encontro do vestuário, que teve a presença do governador Paulo Artung. À tarde, o presidente conduziu a reunião mensal com presidentes de sindicatos. No dia 8, Guerra esteve em Brasília, para a reunião extraordinária da CMI, para tratar de assuntos ligados ao Sistema S. Na manhã do dia seguinte, o presidente Marcos Guerra, acompanhado do governador Paulo Artung, inaugurou o novo ginásio de esportes de Aracruz, que leva o nome do vice-presidente institucional da região, João Batista de Pizol. O evento contou com a presença do presidente emérito Sérgio Rogério de Castro, que dá nome ao Centro Integrado, além de vice-presidentes institucionais, presidentes de sindicatos, líderes da indústria local e autoridades. Em Cachoeiro de Itapemirim, o diretor adjunto da FINDES na região, o Birajara Dias, representou o presidente no seminário ES Competitivo. No dia 14, o presidente Marcos Guerra participou da reunião do Consuma com o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice. O presidente também prestigiou a reunião realizada com a equipe de relações com o mercado. Na sequência, Guerra presidiu a reunião mensal da diretoria executiva. No dia seguinte, o presidente recebeu o embaixador dos Países Baixos no Brasil, Ram Petras, e uma comitiva de especialistas holandeses. O evento também reuniu autoridades e empresários capixabas para uma troca de experiências sobre logística, gestão hídrica e inovação. À noite, Guerra condecorou cinco lideranças capixabas no encontro da indústria. O grande homenageado da noite foi Carlos Alberto Presti, agraciado com a medalha do mérito industrial. O evento teve a presença do vice-governador César Colnago, do ex-governador Renato Casagrande, além de executivos e diretores da FINDES. Ao mesmo tempo, o vice-presidente Constantino Dadalto representou o presidente no 22º Salão do Imóvel, que marcou também a posse da nova diretoria da ADEME. No dia 20, Marcos Guerra presidiu a reunião do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Na sequência, o presidente participou da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa para debater a crise hídrica no Estado. No dia 22, o presidente conduziu a reunião sobre a implantação do passaporte industrial no sistema FINDES. Mais tarde, Guerra presidiu a reunião do Conselho do SENAI e a reunião do Conselho do SESI. À noite, o presidente prestigiou a cerimônia de entrega do Prêmio Equilibrista, organizado pelo IBF. No dia seguinte, o vice-presidente Constantino Dadalto representou o presidente na assinatura da Ordem de Serviço para o Sistema de Abastecimento de Reis Magos, na Serra. Na última segunda-feira, o presidente esteve em Minas Gerais para acompanhar o lançamento do projeto Sudeste Competitivo, iniciativa que analisou a infraestrutura logística da região para criar eixos integrados de desenvolvimento. Em Vitória, o primeiro vice-presidente da FINDES, Gibson Reggiani, discursou na Assembleia Legislativa durante o debate para a implementação do Plano Nacional de Educação. Mais tarde, na sede da FINDES, Gibson recebeu a diplomata do Reino Unido no Brasil, Kate Tornley. No dia 27, o presidente esteve em Brasília para a reunião da diretoria da CNI. No mesmo dia, na Serra, o vice-presidente institucional José Carlos Zanotelli representou o presidente na reunião do COGEDES. Nesta quarta-feira, o vice-presidente Constantino Dadalto representou o presidente na reunião de trabalho sobre a nova ferrovia EF-118. FINDES, representando e defendendo os interesses da indústria capixaba. FINDES, CONSIDENTO FINDES